A minha atenção vai sozinha Toma meu carinho, toma meu amor Eu disse toma, toma meu carinho Toma meu amor, minha minha atenção Toma, toma meu carinho, toma meu amor Assim viu, assim ó Eu disse toma, toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Eu disse toma, toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Quer pra te dar, quer pra te dar, quer pra te dar, quer pra te dar Beleza Beleza Galera quem está gostando levanta a mãozinha aí O óculos gordo Dá-lhe parabéns o óculos gordo Atenção meu amigo Marrute Cavalcante Comparece aqui no trio por favor Agradecer aqui Agradecer primeiramente o senador Cícero Luceira Siga o meu amigo Rafael Monteiro E Marrute Cavalcante O filho do bairro Todos patrocinadores oficial do bloco do gordo Muito obrigado Espero que o próximo ano ajude a gente de novo Com essa banda aqui ó Marrute Cavalcante Beleza É importante a gente como esse nosso bairro Porque movimenta todo o nosso povo E toda a nossa economia também Dizer que é muito bom participar Pois é dessa forma que a gente continua E sempre vai na abertura do nosso bairro E mostrando Que nós não somos esquecidos E sim Um bairro forte Humido e de expressão Dentro de boa pessoa Peço que Deus os abençoe Vocês tomem cuidado No carnaval Aproveitem Que Deus os abençoe E boa sorte E boa sorte a todos E seu amigo Rafael Monteiro Vou chamar aqui meu amigo Marrute Cavalcante O filho do bairro Vai agradecer mais um ano com a gente Olha aí meu amigo Marrute Cavalcante Marrute Cavalcante E aí gente Mais um ano né O Bloco do Loco Está tendo seus sete no ano Contagiando Todo o Brasil que querendo Trazendo essa alegria Essa harmonia Um bloco que representa A paz Um bloco que representa Essa harmonia E é isso que faz a diferença Fico muito feliz Meu amigo Michel E fazer parte dessa família E fazer parte mais uma vez Apoiando E ajudando Contribuindo Para que aconteça cada vez mais O sucesso Desse evento Que representa A qualidade A alegria Que faz o Vale do Rio de Janeiro E eu sempre digo Que o Bloco do Gordo É o único bloco Que abre o Carnaval Que é o Bloco Que encerra O Folio de Rua do Valentina E inicia o Carnaval Por isso ele faz a diferença Porque abre o Carnaval Mostrando esse espírito De alegria Que só o Bloco do Gordo tem Michel é um cara É um cara que eu admiro Porque ele veste a camisa do Valentina Ele faz esse evento Esse bloco Com muita dedicação Ele faz esse bloco Como se fosse A própria vida dele Ele se realiza E vocês podem perceber Pelo semblante O amigo Que é Michel E eu sei da dificuldade Que você enfrenta Meu irmão Eu sei da dificuldade Que você Tem que enfrentar Para poder colocar esse bloco Na rua Só Deus e você Sabe o que você passa E a gente aqui Como mero Contribuítes Que podem chegar E fazer alguma coisa Para diminuir Essa dificuldade Que você Tem sempre enfrentado Em todos os anos Para botar o bloco na rua Você é um guerreiro Você pode se sentir Um campeão Porque esse bloco aqui Não tem apoio De máquinas Estatais Nenhuma Esse bloco Tem um apoio De amigos Amigos Que vestem como ele A camisa do bairro Seu bloco Pode ter certeza Pode parecer Pequeno no tamanho Mas é grande Na qualidade Porque é um bloco Que mostra a verdade Mostra a essência Da folha de rua Eu digo Que posso dizer E me atrevo em dizer Que é um bloco É um dos únicos blocos Para não dizer o único Que mostra a essência Do carnaval Folha de rua Porque não depende De estar subserviente De máquina nenhuma Para poder botar o bloco na rua Você meu irmão Pode ter certeza Como nos anos anteriores Eu vou continuar Contribuindo com você Não é por uma questão De simplesmente Querer ajudar não É obrigação nossa Que quando a gente encontra Um amigo Que veste a camisa Nesse bairro A gente tem que mais É contribuir Quem acredita no Valentina Quem acredita nesse bairro Tem que contribuir Tem que ser parceiro A gente tem que estar aqui Para um dar as mãos ao outro Para um dar as mãos Para que a gente Possa vencer juntos Para que a gente Possa crescer juntos Não era meu amigo Rafael Rafael Guerreiro Meu amigo irmão Eu tenho acompanhado também A sua luta companheiro Você é fera Filho do Paranel Luiz Antônio Guerreiro Você é filho desse bairro também Viu? Você é filho desse bairro Eu quero dizer para vocês Que esse é o momento De confraternização Um momento de alegria Não é um momento De muita conversa Mas só quero dizer Uma coisa a você Deus está com você Na frente E seus amigos Estão com você Para que a gente Cresça junto Você é um vitorioso Você é um guerreiro Você merece toda a glória Meu irmão Você é um cara Tamo junto com você Um abraço Fica com Deus Um carnaval abençoado Que Deus cada vez mais Abençoe a vida de vocês E vamos embora Porque o bloco do gordo Abriu o carnaval de 2012 O carnaval começa exatamente Agora Vamos embora Quem gostou da Grifão? Esse é o bloco do gordo Certo ano na avenida Irmão, muito obrigado pela banda DJ Mix Está de parabéns Vitorou esse ano No bloco do gordo Espero que no próximo ano Vocês estejam aqui de novo Beleza? Agradecendo aí A todos os patrocinadores TVJ Filmando aqui em geral Beleza? Os patrocinadores Agradecendo muito Os patrocinadores aí Que apoiam o bloco do gordo Espero que no próximo ano Se Deus quiser Deus nos ajude mais e mais Como presidente Meu amigo Michel Vice-presidente Daniel Assis Beleza? Como coordenadora geral Minha amiga Celna Corrêa Beleza? Todos que apoiaram O Valentino Comandranaria Figueiredo Senador Cícero Lucena Ponto Lumberbinhas Desame de celigrafia Forando Valentina Dê mais carne Caírem descartáveis Baratérios e bebida Optica central Frigotil Valentina Dilson Marquereira Pantanal Gravata Ferragi Frius Lantas Compro Agra Guedes Gás TVJUPA Mix presente SE Descartáveis Vazar Estreira de Ouro Central das Tapioca Cantinho Mix presente Paralímpas Carcelaria da Senhora Paris Sintas Riúri.com A Peixada do Ivan Bato dos Amigos Equipe Luxo André Aves Comunhério Melbalas Prefeitura Municipal de Giobesola FUJOP Folha de Morro Meu amigo Boa Oração Comida Casera Satoruzá Lá Jato Novo Carmo Agostinho Vagum Vagunjo Cavocante Filho do Bairro Batfruta E meu amigão Rafael Monteiro Peiru Esse é meu amigo Vamos com você viu É isso ai Tô agradecendo ai Pessoal de A Sweet G3 Foi um prazer imenso estar aqui no Bloco do Globo Beleza? Vagunjo Cavocante Você vai tornar esse ano a história que transforma o seu rei Vagre 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 E agora a minha amiga vai dizer, eu vou perder a jana Tá querendo o que, novinha, tá querendo o que? Eu quero te ter, eu quero te ter Eu não sou, tá querendo o que, novinha, tá querendo o que? E tá querendo o que, novinha, tá querendo o que? Eu quero te ter, eu quero te ter Ah, 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 tira já Vai, vai Tira, vira ação Falta pra mexer, mamãe Vai Mas não vi a natura, eu nunca vi Só o meu nome, que pediu, que a gente é o nome Mulher em jantos, não me aprevida E volta a malvira Se não vi a natura, não vem Deixa a quede do que, não vem a natura, não vem Diga-te, joga-te, 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 joga-te Já quede do que, não vem a natura, não vem a natura, não vem a natura Mata-te, joga-te, 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 joga-te E aí, e aí, e aí, olha a cadeia, é, 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 é Olha os sucessos, é a minha chamada, é a minha chamada Subi que fez a luta, a galera Eu não tenho pra você, viva a sua vida do seu jeito Segundo o meu colôrio, me deramada com o ensino Quis amador, e no rio, me deramada com o ensino Quis amador, e no rio, me deramada com o ensino Quis amador, e no rio, me deramada com o ensino Imagina, na terra das mulheres, não faço ainda Bem pertinho de você em todos os momentos, sejam bem-vindos Jampanotícias, o jornal que você confia Anuncie ligando 8753 8033.